Com fortes dores no quadril, o aposentado Francisco de Carvalho, de 59 anos, foi atendido na unidade de saúde do bairro Matadouro, zona norte de Teresina. Mas ele precisava ser transferido para o HUT. A ambulância estacionada na frente do hospital não pôde ser usada, o que gerou revolta no filho e na mulher do paciente. O desespero das 10 horas que nós estamos aqui, para ir para o HUT, tem essa ambulância aí, mas disse que não pode, não pode. Chegou uma quinta hora, a gente pensava, era para nós e não é. E meu marido disse, acabando aí os poucos, ele disse que não tem mais resistência de nada, de nada mesmo. Outro SAMU foi solicitado e cinco horas depois, o aposentado, gemendo de dor, ainda esperava a ambulância. Se eu pudesse, eu tenho um carro, eu levava no meu. Se for problema de gasolina, eu boto na ambulância para levar, ainda boto para trazer ainda, para a ambulância vir de volta. Vai sair a molecagem isso aí que estão fazendo. O SAMU, desde a hora que nós chegamos, está aqui parado, nunca saiu. Nunca saiu, os funcionários tiveram que se esconder daí. E agora que vem chegando, desde 10 horas, liguei aqui, fui lá falar com ela, disse que não pode resolver esse problema. Durante a nossa reportagem, a ambulância solicitada pela unidade de saúde chegou para levar o paciente ao Hospital de Urgência de Terezina. A hora tem a ambulância aqui parada, tem 10 horas, nunca saiu. Chegou aqui foi cedo, né? Foi, eles fizeram tudo aí, mas lá, de lá para cá, aqui não mandam nada, vou já. Vou já. Muito! Eu quase tenho... Enquanto isso, a outra ambulância continuava parada no estacionamento do hospital A direção do hospital não quis gravar a entrevista Mas eu entrei e conversei com a diretora Ela disse que o senhor Francisco foi atendido por um médico E precisou ser transferido para o hospital de urgência de Teresina Para isso, solicitou o SAMU para transportá-lo E não se responsabiliza pela demora do resgate Em relação àquela outra ambulância parada na frente da unidade de saúde Ela disse que o SAMU, esse equiparado, só pode ser usado em casos de pacientes mais graves E com autorização do próprio Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O que, segundo a direção do hospital, não era o caso do senhor Francisco